E um homem foi preso acusado de tentar roubar e matar um comerciante há 10 dias em Ipojuca. O suspeito mora na mesma área onde teria cometido o crime e estaria também acreditando na impunidade. Isso porque ele continuou circulando por lá como se não tivesse feito nada de mais. Veja a reportagem. A tentativa de latrocínio ocorreu no dia 28 de dezembro, quando Rafael José da Silva, que tem 21 anos de idade, deu um tiro na cabeça de um comerciante e depois roubou 415 reais da vítima. A vítima disse que já estava fechando o seu comércio e quando ela adentrava o seu estabelecimento, ela somente sentiu uma pancada na cabeça e veio a desmaiar, somente recordando o sentido no hospital. Em seguida, após a vítima cair, ele foi até a pochete da vítima que estava na sua cintura e subtraiu 415 reais. Em seguida, ele fugiu e ele não se lembra direito exatamente o que aconteceu depois, só se lembra que eles teriam jogado o revólver no rio. O crime aconteceu no centro de Ipojuca, mas a vítima só procurou a polícia dias depois. Através de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito. Como a vítima ficou hospitalizada, somente no dia 4 ela pôde comparecer à delegacia. Tão logo nós fomos informados do fato, iniciamos a diligência, os policiais foram até o comércio, até as proximidades do comércio da vítima e conseguimos imagens de câmeras de segurança que mostrava toda a ação delituosa. Por meio dessas imagens, a gente conseguiu identificar o autor, representamos pela prisão temporária e na última sexta-feira ele foi preso. A bala ficou alojada na cabeça do comerciante e não foi retirada porque encontra-se no couro cabeludo e não oferece risco à vítima. Rafael José só confessou o crime depois de ver que aparecia nas imagens dos circuitos de segurança. De acordo com a polícia civil, ele não tem antecedentes criminais, mora próximo ao local onde roubou e acreditava que não ia ser preso. O Rafael é um jovem que, pelo menos até agora, a gente não tinha nenhum conhecimento que ele teria envolvimento em nenhum crime, não tem antecedentes criminais e, segundo ele, ele é usuário de droga, de maconha e crack. No momento do fato, ele estava, segundo ele, muito louco e nem se recorda exatamente o que aconteceu. Segundo ele, na verdade, ele não teria subtraído os bens da vítima, ele teria efetuado o disparo na cabeça dela porque a vítima teria o ameaçado anteriormente. O que não ficou confirmado, né? Não, não há nenhuma confirmação nesse sentido de que tenha havido algum tipo de ameaça da vítima contra ele. Após o fato, ele sequer deixou o local. Ele morava bem próximo da casa da vítima e ficou por ali circulando como se não tivesse acontecido nada.